Música Reclama, mas gosta do meu estilo independente Me mudei de endereço, vou morar na sua mente Vestidinho da Gucci, hum, só pra ficar indecente Com meu Rolex no pulso, salto fino, marca quente Não tente me rastrear, sou bicho solto Sofri de amor só uma vez, me blindei pra encarar esse mundo louco A vida avançada, porque a vida é minha Última mulher que andou na linha, o trem passou por cima Joga pro alto, me bota de quatro, puxo meu cabelo Sete centas por hora, mordendo, afranhando meu travesseiro Joga pro alto, me bota de quatro, puxo meu cabelo Sete centas por hora, mordendo, afranhando meu travesseiro Vai, 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 vai Se fizer gostoso a luz de mila, pede mais Vai, vai, vai Se fizer gostoso a luz de mila, pede mais Reclamar, mas gostar do meu estilo independente Me mudei de endereço, vou morar na sua mente Vestidinho da Gucci, só pra ficar indecente Com meu Rolex no pulso, salto fino, marca quente Não tente me rastrear, sou bicho solto Sofri de amor só uma vez, me blindei pra encarar esse mundo louco A vida avançada, porque a vida é minha Última mulher que andou na linha, o trem passou por cima Joga pro alto, me bota de quatro, puxo meu cabelo Sete centas por hora, mordendo, afranhando meu travesseiro Joga pro alto, me bota de quatro, puxo meu cabelo Sete centas por hora, mordendo, afranhando meu travesseiro Vai, 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 vai Se fizer gostoso ou luz de mila, pede mais Vai, vai, vai Se fizer gostoso ou luz de mila, pede mais